Fala galerinha do YouTube, bom dia a todos, com vocês Valbini Júnior em mais um vídeo Pessoal, estou com a televisão, voz com a cliente nossa O nome da cliente é a senhora Rosângela Ela trouxe a televisão aqui pra gente, olha, eu fui buscar essa televisão Na casa dessa cliente aqui em Milópolis mesmo É uma televisão como vocês podem ver, ó Tela curva, tá? Tela curva Então ela chegou aqui com o seguinte defeito A televisão não liga, não liga E como eu fui na casa da cliente pra buscar Eu percebi que ela tem uma mancha aqui, ó Não sei se vai dar pra ver, ó Tá vendo? Alguma coisa bateu aqui, que manchou aqui E essa parte de cima também Então o cliente já está ciente já, que eu já passei, né? Essa informação É muito importante quando a gente está indo na casa de um cliente Fazer a retirada de uma TV ou de qualquer tipo de equipamento A gente analisar tudo Porque pelo que eu percebi, a cliente de fato ela não sabia que tinha isso aqui Eu senti isso, tá? Então o que que acontece? Você analisa a tuba, a tela E quando a gente pega uma televisão nessa configuração aqui, ó Sem a tela está acesa Então não tem como a gente saber qual Se essa tela tem defeito Não tem como saber Porque tá pegando a TV totalmente escura Nós vamos trocar os LEDs E ao trocar o LED É onde vai acender E nós vamos ver o resultado disso aqui Então a gente sempre passa pro nosso cliente o seguinte Quando a gente pega uma televisão Tá totalmente apagada A gente passa a informação, ó Pode ter algum tipo de problema de tela A gente não sabe Então pode ter uma linha Igual eu consertei uma aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Eu consertei uma, ó A televisão não tava ligando, ó Mas quando eu fiz Quando eu botei a televisão pra funcionar Ó Tem uma linha Beleza? Tem uma linha Então Muito importante Essas observações que você precisa fazer Então dito isso A televisão chegou pra gente sem Está ligando Vou passar pra vocês o modelo dela Como vocês podem ver É uma televisão com tela curva A televisão daqui é muito rara Deixa eu pegar aqui na loja Modelo pra vocês Vamos lá O N49 NU 7300 Então a linha 7300 Você já sabe que a televisão É com tela curva Então Passei pra vocês o defeito Agora a gente vai fazer um outro vídeo Mostrando como é que a gente vai fazer Pra poder estar abrindo E todo o passo a passo Eu vou estar fazendo E mostrando pra vocês Então Continua com a gente Se inscreva no canal E a gente vai ver qual é o resultado final Dessa televisão Continua com a gente E até o próximo vídeo E aí